Sejam bem-vindos ao Caberno Morcego, meu nome é Fábio, meus amigos, vamos continuar falando aqui sobre o assunto DC e a nova Warner, a Warner Bros. Discover do Davis Aslave, os Aslave. Isso porque saiu aqui um artigo interessante do Scott Meltzer da Forbes. Scott Meltzer não é um cara que eu sou muito fã, sim, porque ele é um tanto quanto pessimista no que envolve as marcas da DC. Tanto é que quando ele foi falar sobre The Batman da estreia, ele era bem pessimista sobre o filme em si. Mas é sempre bom você olhar o horizonte por várias informações para você fazer uma opinião um pouco mais ponderada do que envolve todo esse mundinho que a gente curte envolvendo os filmes da DC e a marca DC como um todo. Porque o Scott Meltzer colocou aqui no seu artigo o título da seguinte maneira, a DC não precisa fazer uma revisão na DC Entertainment. Ou melhor, a Warner não precisa fazer uma revisão na DC Entertainment como um todo, tal qual foi noticiado pela Varites que eu comentei em um vídeo ontem no canal, né? Em que eu vi muita gente comentando em vídeos no YouTube, matérias por aí, redes sociais, etc. Foi realmente algo um pouco mais impactante se comentar envolvendo então a DC como um todo e toda a estratégia da Warner por agora. Mas o Meltzer acaba trazendo um comentário interessante, um artigo interessante, inclusive se embasando em números, para destacar o porquê a DC, na verdade, não precisa necessariamente fazer uma grande reformulação. Visto que a empresa também não está nas piores, né? Não está fazendo um trabalho terrível, tenebroso, tal qual muitas pessoas têm esta percepção. E eu achei interessante essas palavras dele. Começando pelo fato que o filme The Batman está fazendo sucesso tanto em crítica quanto em bilheteria. E eu sei, tem alguns amiguinhos que vão falar, não, mas não chegou ao bilhão, não chegou ao valor aí que é um valor gigantesco tal qual o da Marvel e etc, etc, etc. Esse tipo de informação é uma informação da bolha, né? A informação daquela malucada de gente lá que gosta de ficar fazendo comparação ridícula, escrota. Mas quando você faz uma aproximação séria aqui e vê os números, você realmente aqui começa a destacar que o filme tem feito sucesso, especialmente no que tange ao mercado interno dos Estados Unidos. Onde o filme tem passado aí bilheterias de outros filmes de super-heróis e tem se firmado muito bem dentro da terra do Tio Sam. Você não precisa ficar restrito também ao cinema, porque no sistema de streaming da HBO Max nós tivemos a série de sucesso Pacificador, que estreou em fevereiro lá e que chama muita atenção. Não só do personagem, mas também de tudo que foi construído com a figura aí dessa propriedade ADC também construída a partir do filme do Esquadrão Suicida do James Gunn. Você pode entrar no mérito da questão, por exemplo, do filme do James Gunn do Esquadrão Suicida ter sido um fracasso em bilheteria. Mas lembrando, 2021 foi um ano bem atípico para a Warner, tendo em vista a estratégia híbrida que eles fizeram de lançamento tanto no cinema quanto no HBO Max no mesmo dia. Isso impactou não só o filme da ADC, mas todos os filmes da Warner até dezembro de 2021. Tanto é que tem algumas produtores que estão processando a Warner para colocar essa estratégia em voga, né? A galera que produziu o filme do Matrix, o último filme, está processando a Warner aí por esse lançamento que acabou deixando lá o filme bem abaixo das expectativas, né? Então fracasso em 2021 é uma coisa que é bem complicada de você discutir ou não se isso aconteceu. Eu sei que vai ter amiguinho que vai falar que foi um fracasso, tanto o amiguinho que gosta da Marvel, tanto o amiguinho que gosta do Zack Snyder, né? Porque tem essa rixa aí hoje em dia. E quando você volta ao passado também, falar em fracasso envolvendo os filmes da ADC é complicado. Quando ainda você leva em consideração os filmes lá da era do Zack Snyder, como Man of Steel ou mesmo Esquadrão Suicídio de David Ayer. Porque até aqui o Scott Nelson faz uma comparação que eu achei muito interessante aqui envolvendo os próprios filmes da Marvel, né? Que a Marvel hoje em dia é o grande exemplo do que envolve o universo compartilhado em filmes de super-heróis. Mas se você faz a comparação de números ou mesmo de crítica, você vê que a coisa assim não é tão desigual. Além disso, orçamentos e expectativas criaram um cenário em 2013 e 2016, onde Thor, O Mundo Sombrio e Capitão América, O Soldado Invernal, foram grandes sucessos, fazendo 644 milhões e 714 milhões. Mas Homem de Aço e Esquadrão Suicida eram filmes questionáveis, fazendo 668 milhões e 725 milhões, respectivamente. E realmente ele tem um ponto interessante aqui, né? Até porque, quando você fala ainda de qualidade de filme, Thor, O Mundo Sombrio, Thor 2, é uma bomba, é um filme ruim. E não dá pra falar assim que não, nós temos dois grandes filmes da Marvel ali, né? Eu sei que Capitão América e o Soldado Invernal é um dos filmes mais benquistos da franquia Marvel, e realmente é, não tenho dúvida disso. Eu não acho que Man of Steel seja um filme horrível. É um filme bom, eu gosto, tem os seus problemas aqui a colar, né? Mas ainda assim é um filme muito interessante. Esquadrão Suicida, o David Ayer, é um filme raso. É um filme assim que você assiste e fala, meh, qualquer coisa, qualquer nota. Mas eu não acho que seja um filme tenebroso, seja um filme horrível, seja um filme o pior da indústria, que já apareceu. Além do mais, é um filme que ganhou Oscar até, Oscar de maquiagem. Então tem o seu pequeno méritozinho ali, né? Antes de continuar, não esqueça que eu te comentar. Seu comentário sempre ajuda esse vídeo a subir nesse YouTube de meu Deus. Se inscreva se você é um novo novo e aproveite e compartilhe esse canal com seus amigos e amigas pra gente atingir a meta de 40 mil inscritos. Muito obrigado. Então toda essa perspectiva que existe no sentido que tudo foi um fracasso no passado e hoje em dia também tudo é um fracasso, é sempre aquela coisa meio enviesada, né? Que a galera realmente resolveu pegar esse discurso e sempre perpetuar meio que cegamente. Tanto é que, convenhamos, né? Tem aquele padrão hoje em dia pra youtuber, pra site, pra mídia em geral, os veículos em geral aí que propagam críticas, informações, etc. Informações enviesadas também, né? Que é aquela thumb famosa, aquele título no sentido de finalmente a DC acertou, quando a galera gosta de um filme. É batata. Sempre vem esse discursinho aí barato, né? Sendo que anteriormente a DC já acertou e antes disso a DC acertou e assim vai indo. Então você vê que o negócio aqui é sempre meio complicado essa perspectiva que é colocado, né? Então não dá pra dizer que necessariamente no passado tava tudo ruim envolvendo a DC. Só que ao mesmo tempo, uma coisa que eu hei de discordar do Scott Meltzer, é que a DC, dentro do que envolve a Warner, não era uma franquia assim tão explorada tal qual a gente gostaria que fosse. Porque eu sempre vou destacar que a Warner, dentro de algumas cabeças ali, né? Algumas visões de executivo, não eram muito propícias a fazer uma exploração tão grande assim envolvendo essa marca como um todo. Era uma marca que era meio relegada. Tanto é que a DC, na verdade, ou a Warner, ela acabou sendo forçada, de certa maneira, a dar continuidade aqui em produção envolvendo super-heróis, porque a Marvel tava fazendo sucesso. De certa maneira, foi meio que uma obrigação, né? Porque se dependesse da Warner mesmo, eles não iam pra frente. Eles gostam do Batman, eles consideram realmente o Batman a grande franquia deles ali internamente, mas os outros heróis não eram levados tão a sério assim, né? Então, pegando essa perspectiva aqui de informações do Scott Meltzer, que eu achei interessante, e ao mesmo tempo, pegando a matéria da Varite, que a gente discutiu ontem no canal, e discutindo a internet afora aí, você pode fazer um equilíbrio entre isso. Ao mesmo tempo que a DC não precisa ser a Marvel, necessariamente, fazer a mesma coisa, que esse é o grande perigo, você querer fazer uma coisa que não é a sua identidade, você tem que admitir que há a possibilidade de você fazer um investimento maior com esses personagens, né? Dar uma maior abertura aqui pras coisas fluírem, não só com um personagem ou outro, mas com todos os personagens dentro ali da marca, dentro da DC. Você pode ser uma coisa gigante dentro da sua operação. Uma coisa que eu gostei da matéria da Varite é que eles admitiram que o filme do Coringa é uma possibilidade grande de você fazer um investimento com outros personagens. É pegar aquele mesmo modelo e você trabalhar com outros personagens da casa. E isso é legal. Isso é uma maneira de você criar identidade, pra gente não entrar também na mismice, né? Ver todo o filme igual e etc. Que é uma coisa que a gente tá começando a ver que já aconteceu, né? Hoje em dia os modelos de filmes super-hóis estão os mesmos, a gente tá se cansando. A Marvel, por exemplo, tá tentando ali sempre fazer um filme-evento, né? Fez o filme Os Vingadores Ultimato, fez um sucesso pra caceta lá. Vamos fazer o filme do Homem-Aranha com Três Aranhas, vamos fazer o filme do Doutor Estranho com muitas participações especiais e assim vai indo, né? Você vê que tem essa perspectiva da Marvel investir bastante nesse filme-evento, porque dá muito certo, né? Faz os bilhões aí. Mas nós temos que ser sinceros que existe uma espécie ali de padronização nessa maneira toda, a famosa fórmula, que ela vai cansar. Ela já cansou, na verdade, de certa maneira, mas ela vai cansar mais ainda. Então você tem que ter um respiro, tem que ter uma outra forma de trabalhar esses personagens. Não só na DC, na Marvel também eu acho, hein? Eu acho que seria legal se a Marvel começasse a investir uma coisa um pouco mais diferente, sair um pouquinho do esquema que ela sempre trabalha, né? Eu gosto muito das séries, por exemplo, da Netflix, que eles tentavam sair um pouco do modelo. Você tinha séries que eram bem fracas, mas a série Demolidor era muito interessante. Então você pode falar mal ou bem aí das séries da Netflix, mas ainda assim tinha coisas ali que eram bem legais, que apelavam para outro tipo de público, que eram bacanas de você trazer outras perspectivas. Então dentro de toda essa discussão que tem sido colocada aí dos filmes da DC estarem dando certo com o passar do tempo, trazendo novas perspectivas, investindo em diretores aqui para trazer o seu mundo envolvendo esses personagens, e que ao que parece vai continuar assim, com o Adão Negro, nós temos também o filme do Shazam 2, teremos o filme do Flash, teremos o filme da Batgirl, que podem sim ser sucessos dentro das perspectivas colocadas pela Warner. É legal você não querer mexer tanto na brincadeira aqui, a ponto de você fazer uma coisa que se pareça muito com o rival, né? Se pareça tanto, a ponto de ser considerado uma cópia. Eu não acho que a DC precisa ser a Marvel. Eu acho que a DC pode ter a sua própria perspectiva, a sua própria identidade, e seguir por esse caminho. Não simplesmente a querer não apagar tudo no passado, simplesmente falar que tudo foi uma porcaria anteriormente, e seguir por um novo caminho. É pegar tudo que foi bom no passado, e que tem muita coisa boa, muita coisa que fez sucesso, e seguir por um caminho ali, dando mais ênfase nesse sentido, dando mais ênfase à marca como um todo. Não só em filmes, mas em séries, animações, jogos e etc. E tentando fazer coisas diferentes com esses personagens, tal qual foi o modelo do filme do Coringa. Esse é o caminho que eu vejo ali, corroborando com as palavras do Scott Meltzer, e ao mesmo tempo corroborando com a matéria da Variety. Eu acredito que é assim que as coisas podem funcionar, de uma maneira que seja muito boa para a marca em si. Eu sempre vou bater na tecla que a DC não precisa ser a Marvel. A DC não tem que fazer a mesmíssima coisa que a Marvel, porque aí é um perigo. Você realmente tem que investir em diretores, que queiram trazer suas visões, e tentar construir um mundo em cima disso, né? Com essas perspectivas. Isso é um ponto interessante. Então, que vejamos mais filmes, tal qual, por exemplo, The Batman, que foi o filme que é feito por um diretor com a sua visão, que quer construir o seu mundo também. Isso é um ponto muito positivo. E que vejamos mais filmes como o Coringa ou o Todd Phillips também. Eu acho também que é muito positivo. É realmente um filme que mexeu bastante no que envolve esses filmes de super-heróis, ou de personagens que vêm de quadrinhos de super-heróis. Quase finalizando, deixa eu ver o comentário fixado aqui embaixo, pois sempre tem um monte de quadrinhos com desconto. Se você for fazer suas compras na Amazon Loja da Panina ou qualquer outra loja da internet, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Muito obrigado. Certo? Eu quero saber a sua opinião aí. Corrobora com as palavras do Scott Nelson, dizendo aí que existe uma percepção falsa de fracasso no passado envolvendo a DC, que você acha que a Warner não necessariamente precisa mudar tudo, ou sim, você acha que tem que mudar tudo. Tudo foi um fracasso, tudo foi uma porcaria. Traga esse comentário aqui embaixo, quero saber tudo de você. E como aproveita, deixa o morceguinho, pra sempre usar que você ficou até o final do vídeo e muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho e pressione o canal dos vídeos. É só ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu, muito obrigado como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima e fui.